É hora de falar de saúde. Você já ouviu falar em calvície feminina? Pois é, a queda de cabelo é um assunto que mexe com a autoestima de muitas mulheres. Embora o problema seja mais comum em homens, quando afeta mulheres, pode causar danos psicológicos e sociais. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o dermatologista Wesley Ferreira. Doutor, bem-vindo. Obrigada por participar aqui do SOS Saúde. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu começo perguntando quais são as causas da calvície feminina? Nós temos diversas causas. Realmente é um problema que aflige muita gente, que pode trazer muita repercussão. E assim, essa área de estudo é um capítulo à parte, é um mundo à parte. Nós temos desde doenças graves, doenças que afetam o organismo inteiro, até doenças localizadas e até situações de vida, problemas ou uma cirurgia, um parto. Tudo isso pode vir a causar uma queda acentuada do cabelo. E nós sabemos também que o próprio organismo já elimina, a gente já perde uma quantidade, por volta de 100 fios de cabelo por dia, de uma forma natural. A gente recebeu umas perguntas aqui pelo Instagram do Band Cidade, do Band Brasília. A Laura Neiva quer saber, que perguntou, né? Falou que o meu cabelo cai muito. Tem algum shampoo ou remédio que eu devo passar? Então, Laura, esse seu questionamento é muito comum, mas assim, é uma pergunta importante, mas nós precisamos saber encaixar qual tipo de queda de cabelo. Em primeiro lugar, se é uma situação normal, fisiológica da queda natural do cabelo, desses 100 fios que eu falei. Ou se realmente existe algum problema de saúde, alguma alteração, ou mesmo alguma doença dos fios, ou uma doença do organismo inteiro. Tudo isso precisa ser avaliado. Tá bom ela procurar um especialista, né? Com certeza, é o mais indicado. Agora, doutora, a mulherada adora mexer no cabelo, né? Vai no salão, faz a tal da selagem, alisa, progressiva, pinta. Isso também colabora para a queda de cabelo? Com certeza, nós temos produtos químicos que vão agredir o couro cabeludo, o fio e até a saúde como um todo, né? Alguns são muito fortes para a respiração. Então, com certeza, até mesmo que não haja química, muitas mulheres fazem escovação, né? Escovam o cabelo, outras prendem muito firmemente. Até isso pode causar uma queda. A gente tem até um termo, alopecia de tração, alopecia de tração. Pode acontecer, sim. A progressiva é o pior, né? Para cair, para a queda. Sim, porque ela associa muitas vezes os dois problemas. A química, que pode ser muito forte, e também o calor e, às vezes, até a escovação, a pressão. Por fim, doutor Wesley, qual que é o tratamento para quem está com queda de cabelo, assim, de uma forma geral? Então, como eu já disse, o importante é saber se realmente existe um problema e procurar tratar a causa. Não adianta vir tentar soluções mirabolantes sem saber exatamente o que está causando o problema para que seja definida a conduta. A depender da causa, costuma ser um tratamento caro? No geral, nós falamos, quando se fala em calvície, o termo científico seria alopecia, alopecia androgênica, que é a mais comum. Essas entradas que os homens têm, às vezes, umas falhas, alguns padrões diferentes que a mulher pode ter. Então, nós temos diversos tratamentos disponíveis, desde medicamentos incomprimidos, até loções para serem aplicadas no cabelo e tratamentos também, lasers, aplicações. Então, tem uma gama de possibilidades, inclusive, de valores. Tá ótimo. Obrigada, doutor, pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigado. E amanhã é o último dia da campanha nacional de vacinação. Até agora, o DF não atingiu a meta de vacinar pelo menos 95% das crianças de 1 a 5 anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que o DF vacinou 86,13% do público-alvo contra a polio e 85,64% contra o sarampo. E veja a seguir, a Polícia Civil faz operação na Feira dos Importados. E a gente vê agora o trânsito no Eixão Sul. O Bando Cidade volta já.